. . . . . . . . . Bem pessoal, vamos lá dar aqui uma estica É qualquer coisa este bicho, meus meninos És uma linda menina Tu és linda, é linda, linda É-se uma vela máquina boa Bem pessoal, deste bocadinho aqui Para começar impecável, não é? Dá um somzinho, dá um aperto no coração que é qualquer coisa, senhores Eu não sei porque é que estou sempre a tratar de senhores, mas pronto Parece-me uma cena educada Parece-me bem Bem pessoal, é verdade que eu ultimamente Tenho andado muito mais Ou tenho mostrado mais, pelo menos Dos meus passeios com a Warrior Com o Moto 4 Também já tinha saudades, ela teve imenso tempo parado Como vocês sabem Mesmo, mesmo, muito tempo Teve um ano e qualquer coisa E vamos lá, aqui é esta estrada que eu adoro A estrada é maravilhosa, pessoal É qualquer coisa Dá literalmente, ou como dizem os brasileiros Uma tuza Uma tuza Não é a Bullard Este aqui é a maluja Bem pessoal, vamos fazer aqui um testezinho Ver como a corre Eu tinha visto que ia começar a fazer uns ângulos diferentes Bem, eu gosto de andar sozinho Porque anda da minha maneira E não E assim não estou a atrapalhar ninguém Mas vamos lá ver como a corre Este testezinho Uma hora e Jackson Boa Acredita E assim você vai conseguir Você vai se a uma Se a Verse Vamos lá. Vamos lá, mas é buscar a máquina antes que alguém venha rápido. Vamos lá.